Agora, não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem deixo que eu fiquei na pior, não vem me procurar, desilude Você diz em seu seu pensamento, eu te vi que muda, eu não preciso Eu pensei que eu não vou, ouve E o J e o boladão, é brega funk no seu caridão É mais um dia